Uma pesquisa sobre educação no Brasil constatou que 4 em cada 10 jovens não estudam atualmente. A falta de dinheiro é apontada como a principal causa desse cenário. Outra vez, a faculdade de comunicação vai ter que esperar. Hoje eu não trabalho com o que é o meu sonho, o que é o meu perfil. Atualmente eu estou noivo, eu vou casar em janeiro de 2024. Então, por conta do casamento, eu também estou tirando carta, então a questão do tempo. Então, tanto o tempo quanto o dinheiro estão sendo impeditivos agora. Não só para o Fábio, esses são os principais motivos também para muita gente. Um estudo divulgado por uma empresa de pesquisa mostrou que de cada 10 jovens brasileiros, que têm entre 16 e 29 anos, 4 não estudam atualmente. Entre os que têm 22 e 25 anos, o percentual fica ainda maior, mais da metade desses jovens. De fato, onde acontece uma parada, digamos assim, maior, é no ensino médio. Quando o jovem entra numa idade onde ele passa a ter uma vida economicamente ativa, ou passa a ser o provedor da família, o chefe da família, ou o corresponsável por manter a família, ele precisa escolher entre trabalhar e estudar. Jovens entre 15 e 29 anos correspondem a quase um quarto da população brasileira, segundo o IBGE. São 47 milhões de pessoas. O afastamento dos estudos pode, em pouco tempo, causar um problema à sociedade como um todo. A falta de mão de obra qualificada. Uma conta difícil de fechar. Gente precisando de emprego, mas sem atender às exigências do mercado. A pesquisa, ela justamente aponta para um desperdício, uma oportunidade, que principalmente as organizações têm aí de aproveitar essa massa de jovens que representam o nosso bônus demográfico. E não é por falta de vontade. A pesquisa ainda mostra que oito em cada dez jovens fora da escola gostariam de voltar a estudar. Mas apenas 27% teriam acesso a cursos e especializações. E se tudo der certo, eu também quero começar a faculdade. Se eu não conseguir começar ano que vem, que é a meta principal, eu vou tentar começar em 2024 ou 2025. Mas aí, né, vou ter que ir adiando de novo.